Vem fazer o pini, vem o mar de cada vez Vem fazer o pini, faz o mar Vem fazer o pini, faz 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 Chegando no finalzinho, muito abençoe a todos vocês. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ernesto, pela confiança no meu trabalho, carinho, convite. Um prazer. Tem saideira. Tem saideira. Obrigado. Parabéns, todos os fornecedores, pelo grande sucesso, por essa festa maravilhosa. Bem em cima. Obrigado. Familiários, amigos, desde o coração de todos, muitas atenções, saúde, paz, muita luz. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Eu vou pedir pra você voltar. Eu vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero, Pedro. Eu vou pedir pra você me amar. Eu vou pedir pra você gostar. Eu te amo. Abraça o amigo. Abraça o amigo. Abraça. Pula aí, pula aí, pula aí. Você é uma liga do rosto do rosto Quando a gente anda com os vestidos Você é uma liga do rosto do rosto E de jeito ou maneira E gritar pro rosto do rosto E gritar pro rosto do rosto Eu não quero dinheiro E você é uma liga do rosto Que nem o rosto do rosto A gente tem que ser feliz, não tem nada para mim A gente tem que ser feliz, não tem nada para mim Porque eu te amo, eu te adoro A gente tem que ser feliz, não tem nada para mim Vamos lhe ganhar! Mas a gente ama A gente quer A gente quer A gente quer A gente quer сама De jeito humano Da noite Não quero E sempre eu não quero Gritar o mundo inteiro Eu não quero dinheiro Para finalizar E a semana inteira Vamos lheaiser jovem Beijo naujão, irmão São luz, iliminação, espetáculo, parabéns, parabéns De jeito maneiro, eu não quero dinheiro Eu quero amor sincero, isso é o que eu espero E estamos em ti, não quero dinheiro Eu só quero Obrigado Paré